Olá coach seja bem-vindo mais uma vez seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa de coach para empreendedor onde o meu objetivo aqui principal é fazer com que você tenha sucesso na sua carreira como coach, consiga iniciar a sua carreira como coach e mais do que isso, consiga se consolidar e crescer nessa profissão, nessa sua empresa que você está criando. Bom, hoje eu quero falar de um assunto extremamente importante que é um grande enigma e a grande preocupação de todas as empresas e não só a sua, que é o seguinte, são as duas regras para você iniciar e ter um negócio extremamente bem sucedido. Para onde eu passo, para todos os coaches que eu treino, as pessoas acabam me perguntando mas Vilela, como eu faço para realmente me tornar bem sucedido nessa empreitada, nessa carreira como coach? E a resposta é muito simples, por incrível que pareça ela é simples, basta você aumentar o seu faturamento e aumentar a sua lucratividade, tão simples quanto isso. É um negócio simples e as pessoas acabam me perguntando, mas Vilela, como eu faço para aumentar a minha produtividade a minha lucratividade, porque é exatamente isso que eu estou procurando. Bom, essa não é só a sua preocupação, é a preocupação de todas as empresas de uma forma geral e existe uma disciplina na área de marketing, especialmente desenhada para responder a essas questões que é a disciplina chamada modelos de negócio. Atualmente existem mais de 25, 30 modelos de negócio diferenciados e o que eu quero falar com você é um modelo de negócio de como você pode aumentar a sua receita, a sua lucratividade, mas mais do que isso, ter uma perpetuação no seu negócio. Porque atualmente eu vejo coach atuando, tentando se tornar bem sucedidos como coach e vendo apenas o momento presente. E isso pode ser uma grande armadilha, porque se você realmente é um coach, se você realmente quer atuar nessa área com total proficiência, você precisa pensar não só no hoje, mas a médio e a longo prazo. Por isso, a modelo de negócio, essa disciplina chamada modelo de negócio, não é apenas um conceito, é um sistema para que você possa realmente aumentar a sua receita, a sua lucratividade e existem dois fundamentos principais. O primeiro, qual é o produto ou serviço que você oferece e segundo, qual é o seu cliente ideal. Na falta desse entendimento de qual é o produto que você oferece ou serviço, no caso como coach, que você oferece e o seu cliente ideal, todas as empresas, de uma forma geral, passam por dificuldades para aumentar as suas receitas e a sua lucratividade. Algumas empresas querem aumentar a sua receita. Outras empresas estão vivendo momentos de insegurança, onde em algum momento ela tem um certo tipo de receita, depois ela baixa sua receita, depois aumenta sua receita de lucratividade, aumenta e fica num grande vai e vem e isso cria uma incerteza para o empreendedor, para o empresário. E o pior dos cenários é quando você tem uma certa receita e você vai caindo, 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 a sua receita de lucratividade até você ficar desesperado. E é por isso que quando as empresas buscam fazer alguma coisa dentro das suas empresas, elas pensam no modelo de negócio. Mas vamos lá, como eu falei anteriormente, são duas bases que compõem fundamentalmente o modelo de negócio. A primeira base é você precisa entender qual é o seu produto ou qual é o seu serviço. Mais precisamente, o seu Customer Value Offer ou a sua oferta de valor para o seu cliente. Essa oferta de valor para o seu cliente, você precisa ser muito bom em fazer isso, você precisa ser mágico em fazer isso, por quê? Ela envolve dois conceitos aqui extremamente importantes que se você não entender, você realmente vai ter problemas para atuar como coach. Primeiro, você tem que entender o seguinte, qual é o problema que o seu serviço como coach busca resolver? 80% das empresas, dos empresários, fracassam nessa questão. Eles criam serviços, eles criam produtos para os seus clientes que os seus clientes não estão preparados, infelizmente, para aceitar aquele produto ou serviço. Ou não estão preparados porque não querem, não é um problema a ser resolvido, ou porque talvez eles não estão preparados no momento atual. Um caso típico disso é a Macintosh, a Apple e o Steve Jobs. Ele errou e isso custou a carreira dele porque ele lançou um produto que teoricamente resolveria um problema, onde as pessoas não acreditavam que aquilo realmente poderia resolver um problema atual e não percebiam o valor daquele produto. Uma outra questão com relação a produto, você também tem que entender não só apenas o que o seu serviço como coach busca resolver como problema, mas também tão importante quanto isso é entender quais são as necessidades que ele satisfaz. Isso é muito importante. Quais são os sonhos, os desejos que os seus clientes possuem e que ao ofertar os seus serviços de coaching, esses sonhos e esses desejos poderão ser realizados. Então, foque duas coisas ao pensar no seu serviço como coach. Primeiro, quais são os problemas que ele busca superar? E segundo, quais são os sonhos e desejos que ele busca atingir? O segundo item que compõe muito forte o modelo de negócio é o entendimento de quem é o seu cliente. Muitos coaches querem oferecer coaching para o mundo inteiro, mas existem milhares de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Quanto mais você entender quem é o seu público ideal, mais você vai poder concentrar esforços para poder ir atrás dos seus clientes ideais. E aqui é muito simples entender. Se você entende fortemente o que o seu produto, o que o seu serviço oferece para o seu cliente, a outra questão que você precisa responder é a seguinte. Quem são os meus clientes? Qual é a região que eles estão? Qual é a idade do meu cliente? Qual é o sexo do meu cliente? Quais são os hábitos e costumes que esses meus clientes possuem? Qual é a escolaridade? Qual a renda que esse cliente possui? Quando você começa a entender o que a sua realmente oferta de valor do seu produto e começa a entender quem é o teu público-alvo, você começa a ter a possibilidade de criar um plano de negócio para realmente se tornar bem-sucedido como um coach. Espero mais uma vez que eu tenha adicionado valor a você. Bem-vindo ao nosso escritório aqui de atendimento dos nossos coaches. Hoje eu estou numa sala onde nós disponibilizamos para os nossos coaches atenderem. Mais uma vez, se você gostou, coloque um like aí, inscreva-se nesse canal e principalmente deixe as suas perguntas, os seus comentários. Faça isso, por favor, porque eu terei o maior prazer em compartilhar com você novas experiências, novos entendimentos, novas estratégias para que você possa ter sucesso como coach. Mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Tchau!